Celebrada pela alma de um amigo que andou por essa estrada Amigo de todo mundo e uma pessoa educada Essa pessoa estimada, conhecida no sertão Pra mim foi um professor, pra muitos foi um irmão Saudade de todos, tá sentindo saudade de seu Nedino O grande Nedino João Almeida, Miguel, Simão e Ferreirinha pra cantar Fazer a grande homenagem e mostrando a donde ele tá É um homem no nostril e foi morar com Deus do céu Deixando seu pé soar Nedino se apresentava, foi um fã de calvogada E de festa de morando, a boi tatuada Nedino deixou história, hoje com Nossa Senhora uma terra santificada É Nedino um bom camarada, cidadão primeira linha Que nasceu lá em Palmeira e aqui chegou nessa vinha E foi ele o conquistador, porque ele concretizou uma amizade todinha De dois reais pra cacimbinha, o povo todo notou A falta de seu Nedino, foi ele o conquistador E eu dando a carga todinha, ensinou o Ferreirinha Por isso é meu professor Ele foi batalhador e pra ele eu tiro o chapéu Vou pedir a Jesus Cristo lhe cumpra com branco véu Assim a vida se encerra Quem foi boa que na terra seja colhido no céu Seu Nedino foi fiel com a sua obrigação De Pernambuco, Alavos, conheceu a região Gostava de Pernambuco, Alavos, conheceu a região Gostava de calmaraba e festa de calvogaba E corridas de morão O nosso é Nedino João, não tinha sorte mesquinha Tinha amizade completa nessa região todinha Aqui em toda revolta gostava de futebol Gostava de futebol e de corrida de argolinha O professor do Ferreirinha é uma pessoa estimada E eu olho no seu terreiro As pessoas aglomeradas Todo mundo percebeu que dois viagens perdeu O nosso rei da cavalhada Mas a vida é emprestada Vocês podem acreditar Nasceu, se criou, ficou Velho tempo de eu chamar Que o canto de terminar a vida é com paz celestial A você eu vou salvar essa minha história Veja aí o Chico Hunsa, meu amigo de Vitória Mano Cardoso também, esse pessoal de bem Ele está com nossa senhora Ei, ei, ei É Nedino toda hora amava esse povão Branco, preto, rico e pobre Tratava igual um irmão E todo mundo tem saudade do grande É Nedino João Ei, ei, ei Na minha improvisação fabrico um verso sorrindo Conheci Nedino João desde o tempo de menino Marquinho a saudade vai E a lágrima do olho cai Quando fala em seu Nedino Ei, ei, ei Foi um homem nordestino Me diga assim, analiso Deixou os familiares pra morar no paraíso Eu tenho que avisar Nós só vamos se encontrar lá pra dias de juízo Que isso foi o erro E o dedinho foi embora O dedinho foi embora O dedinho foi embora O grande é Nedinho João, um pedaço de gente humana Virando o mundo a saverso, para ele eu passo o verso Do tamanho de uma semana Foi uma pessoa bacana, pra ele eu tiro o chapéu Foi um amigo popular, honesto, bom e fiel Nedinho gente estimada, hoje corre cavalhada Nas cavalhadas do céu Eu cantava os menestrelos, lembro o gado do gentim Seu anedinho onde tá, sei que me lembro daqui Se a gente nunca morresse, e nem nunca doercesse O sal da gente era aqui Vocês queiram me ouvir Que enquanto é o bacista, a feirinha e a Almeida Vou fazer essa entrevista Nessa classe repentista, nesse lado consciente De tudo é independente, é essa minha memória Quem morre deixa uma história no pensamento da gente Essa morte é insolente, quis dar nó, ninguém desata Pelejo pra viver muito, mas a morte me empata Ela faz a dimanta, é ela Pelejo pra matar ela, e no fim ela é quem me mata Valeu meu povo, valeu os poetas aqui Nem aguarde só porque eu vou fazer aqui três estrofes de uma toada Que a gente tá preparando pra ser Nedinho Eu falei com o Marquinho, né Marquinho? E eu trouxe ela ainda pré-pronta, mas eu gostaria nesse momento Tão solene, nessa oportunidade que nós estamos tendo aqui De cantar essas três estrofes com o Marquinho Cassiano aqui E quero dizer, não só pra os filhos, né? Pra família de seu Nedinho João Eu falei isso no velório, né? Durante o velório de seu Nedinho Que quem conheceu o Nedinho João mais de perto foi a família Mas nem a família sabia o tamanho da amizade que o Nedinho João construiu Foi um homem que viveu pra fazer o bem Foi um homem que tinha o dom, na sua simplicidade Ele tinha o dom de construir a amizade Por onde ele passou, ele deixou a amizade Se eu chegar hoje em Palmeiras do Rio, o Nedinho é conhecido Se eu chegar em Quebrangulo, em Bom Conselho, em Aguas Pela Meu Deus, amigo, é o Simão Nedinho João deixou uma história, um legado Talvez nem a família conhecia o tamanho, a dimensão Da amizade que seu Nedinho construiu O Eudes é prova disso, ele sabe disso Porque Nedinho João era um homem de um coração sem tamanho E eu não posso ignorar todo esse conhecimento que eu tive de seu Nedinho Andando com ele nas cavalhadas da vida aí E a vida é assim, ela é uma fase, né? A vida é uma flor, né? Nasce, cresce, murcha e morre, né? Eu vou pedir a São Jorge que me dê inspiração Pra me relatar em versos a vida de um campeão Com uma lança apontada foi o rei das cavalhadas O grande Nedinho João Do Acreste ao Sertão Nedinho fez sua história Todo final de semana Tinha cavalhada fora Por onde ele passou Aonde cor eu ganhou Deixando o sol na memória Marquinhos ao lembrar Chora Sentindo a falta do pai E quando fala em Nedinho A lágrima do olho cai Pra Marquinhos e seus irmãos O nome é Tedino João Da sua mente não sai Pra Marquinhos e seus irmãos O nome é Tedino João Da sua mente não sai Saudade Marquinhos, muito obrigado por ter me convidado Pela oportunidade que você me deu Quero em nome do Marquinhos e da família toda Agradecer a cada família aqui representada E deixar a palavra para o senhor Miguel Simão Para o senhor Zé de Almeida Para esses poetas renomados Que não me tiram esforços Para estar aqui nessa tarde junto com vocês Junto com a gente Compartilhando nessa homenagem singela Ao seu Nedinho João O nosso professor O nosso rei Nedinho João Muito obrigado, Simão Eita, Zé de Almeida Perparado na pancada do repente Lembra os homens dessa terra Tudo são suficientes Esse é o Miguel Simão E o nome da Nedinho João Tá na cabeça da gente Que põe Põe Oh, aê, vou cantar uma atuada que faz corta coração Fazendo essa homenagem pra um grande cidadão Que foi amigo da gente, é seu, é Né Dino João Dia 14 de julho, em 2021, o ano O dia de quarta-feira foi triste, já desingamos Nove horas da manhã, morreu esse alagão Seu Né Dino convivia no campo dos animais Deixou a ter mais saudade pra seus amigos reais Valdiu pra outra morada, se foi pra não voltar mais Seu Né Dino era vaqueiro, gostava de cavalhada Tinha cavalo bacheiro, era fã das cavalgadas Corria com os amigos, nas festas de vaqueira Marquinhos Edinho, filho querido, quase morre de chorar Sua esposa, dona Betta, não pôde se conformar Com essa morte assassina, que veio aqui lhe buscar Marquinhos e Zagalinha, veio o Nego e Roberto Quando lembra, ainda chora, e mesmo assim se supera Com o poder de Jesus Cristo, a dor que não esperava Vou terminar a toada, um pouco emocionado Peço desculpa à família e um peito, se eu fiz errado Tô prestando homenagem pra um grande camarada Tô prestando homenagem pra um grande camarada Vida enganosa e saudade Obrigado Paulo, Paulo Batista, é isso Paulo? É o Paulo, valeu, obrigado viu Marquinhos, nós estamos aqui pra prestar essa homenagem Eu quero agradecer a você e a toda a família E colocar a sua disposição, a minha pessoa aqui Tô à sua disposição toda hora que precisar da gente Almeida, vamos fazer aqui as considerações finais E com você a palavra Se é que é mandado aqui, eu tô segurado Tô aqui, vocês aqui Obrigado Segura aí Me deu uma tremedeira Olhando pra esse terreiro Sinto falta de amedinho Nosso amigo e companheiro Meu pensamento controla Não vou tocar mais viola Eu vou comprar um pandeiro E vou lhe trazer de presente E vou lhe trazer de presente Almeida, homem decente E um verso eu tô produzindo A mente vai processando E a boca vai transmitindo E eu falo no meu repente Que esse terreiro sente Saudade de seu Nedinho Não esqueço que é Nedinho com muita convicção Deixou a esposa e filhos, cada mano e cada irmão Por isso eu canto esse hino Que o nome de Nedinho bate em cada coração Quando o homem é cidadão Todo mundo tá lembrado Faz pena morrer e ficar da gente apartado Homem da festa decente E o Nedinho competente Tá lá com o pai amado Nesse clima improvisado Preparo mais uma toada Chico Onça e o Irã Vão recatar na parada É o povo aglomerado Todo mundo tá lembrado Do rei das cavalhadas Aqui eu cantei toada E tirei até o chapéu Ele estava com a gente Recebendo o seu troféu Mas hoje tudo é diferente De estar com o homem potente Nos ouvindo lá do céu Campa Nova e Miguel Ferreria, quero falar Com o seu Miguel e Almeida Do lado, meu repente se expande O vaqueiro improvisando Sei que a saudade é grande Se o Sutezinho é companheiro E é Nedinho Foi o vaqueiro aqui na Lagoa Grande Aqui na Lagoa Grande Que todo mundo conhece Se sou desempacentado Que chega não esmorece Por isso eu canto esse hino Que o nome de Nedinho Sei que ninguém não esquece Desse jeito a rima cresce Nós tentamos homenagear Lembrando é Nedinho João Que gostou de cavongar O homem lá do Moreira Vem pertinho da Palmeira Vem, saquinho, voltou pra lá Na hora de encerrar Foi embora um cavaleiro Eu olho e vejo os mar Visitando esse terreiro E os filhos de João Josino Tão lembrado de Nedinho Que foi um bom cavaleiro É Nedinho o cavaleiro Um homem do sangue quente Tô olhando o seu retrato Falando rapidamente Explicando esse motivo Parece até que está vivo Aqui no meio da gente Exaltamento é competente Não faz um rap enterrado Quando eu lhe canto Eu escuto Seus versos são preparados Nunca foi o mesmo fino Quem não gostou de Nedinho